Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha fácil e deliciosa para vocês. Hoje nós vamos fazer um brigadeiro de cenoura. Isso mesmo, é uma delícia. Vocês podem rechear trufas, cornes, vocês podem também rechear ovos de páscoa. Olha só que delícia! Quer fazer como cobertura de um bolo de cenoura? Também fica delicioso. Para essa receitinha nós vamos precisar de uma cenoura e meia descascada e picada. Eu usei cenouras médias, tá bom? Uma caixa de leite condensado de 395 gramas e uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina. Olha, ingredientes fáceis e vocês vão ver que docinho bonito e saboroso que fica essa receita. Então eu vou arrumar tudo aqui e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar toda a quantidade de leite condensado. Vamos colocar toda a quantidade de cenoura que já está picada para facilitar o liquidificador bater. Agora nós vamos bater por um minutinho ou até que fique bem homogêneo. Vamos lá? Depois de bater no liquidificador até ficar homogêneo, você passa toda a quantidade para uma panela. E este é o momento de colocar a manteiga ou margarina. Toda a quantidade. Agora nós vamos levar essa mistura ao fogo. Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, nós vamos ficar mexendo até esse brigadeiro ganhar consistência. Assim que começar a ganhar consistência, eu volto para mostrar para vocês. Olha só. Já começou a dar consistência. Esse é o momento de ficar mexendo sem parar até que ele comece a desgrudar do fundo da panela. Então, eu vou continuar mexendo aqui e assim que der o ponto de desligar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só. Já deu o ponto. O ponto assim, ele fica bem sequinho e ele desgruda completamente da panela. Agora eu vou desligar o fogo e vou transferir para um prato coberto com plástico filme. Olha só. Já coloquei em um prato. Cobri com plástico filme. Ele ainda está quente, tá bom? Muitas pessoas me perguntam. Ni, coloca o plástico filme com ele ainda quente? Sim. E com a ajuda de uma faquinha, você faz uns furinhos dessa forma para o ar sair. Eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Assim que ele estiver bem fria, eu volto para nós modelarmos esse brigadeiro. Olha só, o nosso brigadeiro já esfriou. Já comecei a modelar e fazer no formato de cenourinha. Olha que coisa mais linda agora que está chegando a Páscoa. Fica super saboroso esse brigadeiro de cenoura. Aqui eu tenho meia xícara de chá de açúcar cristal. E aqui eu tenho palitinhos de dente com lacinhos. Esses lacinhos você compra o pacotinho por R$4,00 sem unidades. Então, vale a pena. Se você também não quiser comprar esse lacinho já pronto, você pode comprar o fitilho na cor verde. E você ainda pode usar pasta americana se você não quiser usar esse lacinho. Aqui eu colei com cola quente, tá bom? Então, a gente vai pegar uma pequena quantidade, faz uma bolinha e com o dedo você vai rolando, ó. Vai rolando, ele vai ficando no formato de cenoura ou parecido com coxinha, tá vendo? Dessa forma. Passa aqui no açúcar cristal. Se você quiser colorir esse açúcar, também pode, com corante em pó ou em gel. Você pega um palitinho desse que já tá com o lacinho e espeta. Olha só. Termina de arrumar. E olha. Que beleza pra você decorar ovos de Páscoa ou simplesmente vender o centro. Eu vou fazer assim com todos eles e já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Olha só a nossa receitinha de brigadeiro de cenoura finalizado. Olha que charme que fica pra você decorar a sua mesa de festa. O centro desse brigadeiro nesse tamanho que é de 30 gramas. Você pode tá vendendo a 90 reais. E o centro do brigadeiro tamanho festa, que é menorzinho que esse, você faz a metade. Você pode tá vendendo a 70 reais, tá bom? A validade desse brigadeiro também é de 5 dias, mantido em geladeira, até a hora de você servir. Fica muito bonito. Se você colorir o açúcar cristal, fica mais intensa a cor ainda, tá bom? Esse brigadeiro aqui é maravilhoso também pra você rechear trufas, cones. Você pode colocar como recheio no bolo de cenoura. Você também pode decorar ovos de colher. Fica maravilhoso. Então, meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!